ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Corpos de jovens mortos em confronto com a polícia na zona sul de Manaus são identificados e liberados do Instituto Médico Legal. Aqui no cemitério, as covas já ficaram prontas para receber os jovens que morreram durante esse confronto. Nos bairros da zona sul de Manaus, moradores retornam aos poucos à normalidade da rotina. Muitos decidem abandonar as casas. O senhor tem vontade de sair daqui? Na verdade, sim. Tenho vontade, sim. Por quê? Porque é só violência aí, né? Que a gente quase não tem segurança. Polícia militar atua com operação ostensiva na região. O Hospital Beneficiente Portuguesa completa 146 anos de fundação. O hospital abriga a história preservada nas suas estruturas. Neste salão, que fica no terceiro andar do prédio, todo feito de madeiras nobres da região, eram realizadas reuniões importantes com grandes nomes do Estado. E no esporte, a incrível saga do Amazonas Futebol Clube. O time briga por uma vaga na Série A e pode conseguir esse feito com uma rodada de antecedência. Eu sou Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, muito boa noite pra você. Os corpos dos jovens mortos no confronto entre a polícia e criminosos da Zona Sul de Manaus já foram identificados e liberados no Instituto Médico Legal. Um dia depois do confronto, onde 17 pessoas morreram na Zona Sul da capital, alguns familiares ainda aguardavam a liberação dos corpos no IML. Estou aguardando só pela liberação do corpo do meu filho, agora que eu mandei, a gente foi pegar o caixão ali com a funerária pra ver se eles liberam. Ficou pra meio-dia. 16 pessoas já tinham sido identificadas pela manhã. O 17º ainda aguardava a apresentação de documentos por parte da família. De acordo com a diretora do Instituto Médico Legal, foi montada uma força-tarefa para que os corpos fossem reconhecidos o mais rápido possível. Nós não tínhamos lista de nomes como ocorreu nos presídios, né? No caso dos presídios, nós recebemos uma lista da Humanizare e nós tínhamos nomes pra trabalhar. Nesse caso, as famílias que vieram até o Instituto Médico Legal deram os nomes, né? Nós solicitamos os prontuários civis e começamos a comparar com as digitais dos corpos que tínhamos aqui. Recebemos várias entrevistas, muito mais do que 17, né? E daí nós fomos tirando aqueles nomes e identificando. Até o meio-dia desta quinta-feira, 14 corpos foram liberados pelo IML pra que a família pudesse enterrar seus parentes. Aqui no cemitério, as covas já ficaram prontas pra receber os jovens que morreram durante esse confronto. Entre os mortos, estava um adolescente de apenas 14 anos de idade. Segundo a mãe do menino, eles iriam embora de Manaus e já estavam com as passagens marcadas. A nossa passagem já estava marcada pro dia 27 de novembro de madrugada, porque eu não ia desistir do meu filho nunca. Rosimar faz um apelo às outras mães que têm seus filhos no mundo das drogas. Mas não desista, porque tem jeito, tem jeito. No meu caso não teve, mas eu estou com a confiança no coração de que o que eu pude fazer eu fiz. Eu fiz, então faça o mesmo. Não desista, porque o seu filho tem valor. Não perca traficante. O sofrimento fica pra família, né? E a polícia intensificou o patrulhamento nos bairros Crespos, São Lázaro e Betânia. Hoje, 60 homens da PM estiveram em operação ostensiva nessa área. Por causa da onda de violência, muitos moradores estão decidindo abandonar as casas. Depois de uma madrugada de terror, aos poucos os moradores e comerciantes do Crespo voltam à rotina. Nesta quinta-feira, seu Edilson decidiu reabrir a pequena mercearia, que fica bem próxima ao local do confronto, que terminou com 17 mortos. Morador da Zona Sul há muitos anos, ele lembra que a vida antigamente era bem diferente por aqui. Porque antes, eu me criei aqui na Betânia e não era assim não. A gente andava livre, a gente qualquer hora não via essas coisas, né? Negócio de morte, confronto com a polícia. Estudantes que não iam às escolas com medo também voltaram às salas de aula. Mas muita gente já decidiu ir embora. O confronto criou um novo cenário aqui no Crespo, bairro da Zona Sul de Manaus. Muitos moradores já pretendem vender as suas casas para tentarem a vida em outro lugar. O medo é do domínio imposto pelos criminosos que disputam o tráfico de droga aqui na área. Você tem vontade de sair daqui? Na verdade, sim. Tenho vontade, sim. Por quê? Porque é essa violência aí, né? Que a gente quase não tem segurança. Os muros ainda estão marcados por símbolos de facções criminosas. A polícia agora está em busca de Bruno Surfistinha, braço direito do traficante conhecido como Copinho, que está em um presídio federal. Eles dominavam o tráfico na Zona Sul e pretendiam retomar o comando da área. Foi quando começaram os conflitos. 60 homens da polícia militar permanecem diaturnamente em rondas, nos becos e ruas da Zona Sul de Manaus. Quem entra e sai é revistado. A operação é uma resposta à atuação das facções criminosas e deve ser permanente. Estamos atentos a qualquer tipo de reação ou represália que venha a acontecer contra os policiais militares ou contra nossos comandantes ou contra qualquer tipo de viatura, não só aqui na Zona Sul como em outras zonas da cidade. Vamos agora a outras ocorrências policiais no nosso Giro de Notícias. No São José, na Zona Leste de Manaus, a polícia prendeu três homens suspeitos de integrar em um grupo criminoso. Eles seriam responsáveis pelo ataque da madrugada de ontem no bairro Crespo, Zona Sul, que terminou com a morte de 17 bandidos. Com o trio, a polícia encontrou drogas, armas e até roupas e máscaras usadas por eles durante o crime. Também na Zona Leste, uma quadrilha foi presa suspeita de tráfico de drogas. Moisés Mendonça, de 19 anos, mais conhecido por Bigodinho, foi o primeiro a ser capturado com drogas dentro da cueca. Ele entregou o restante do bando que estava escondido em uma casa no Jorge Teixeira. Além dos entorpecentes, foram encontrados com o grupo uma balança de precisão, pacotes de bicarbonato de sódio, solução de bateria e uma arma falsa usada para cometer roubos. E no União da Vitória, um jovem de 23 anos foi assassinado com três tiros na Avenida Ayrton Senna. Segundo a polícia, a vítima estava próxima a uma estação de ônibus, quando suspeitos, ainda não identificados, chegaram em um carro preto e efetuaram os disparos. Todos na região da cabeça. A polícia investiga o caso. Dez toneladas de pescado ilegal foram apreendidas na manhã de hoje, próximo à Seasa. Os produtos estavam escondidos dentro de uma embarcação ancorada nessa região. A embarcação vinha do município de Codajás e foi interceptada pelos policiais por volta de nove horas da manhã. Das quase dez toneladas de pescados apreendidas dentro de caixas de isopor, cerca de sete eram ilegais. Dentre eles, pirarucu e tambaqui, que estão no período de defeso. Todo o pescado vai ser apresentado para a delegacia do meio ambiente e a delegada vai tomar as providências contra as doações para as instituições de caridade. O pescado deveria ser comercializado aqui em Manaus. Devido a grande quantidade de pescado ilegal apreendido em 2019, o batalhão tem intensificado as operações. Quando a gente está no período de defesa, a gente está fazendo constantemente esse tipo de abordagem. Em dias aleatórios, até porque os próprios infratores ficam sabendo mais ou menos quando é que a polícia está na água ou na terra. Então a gente faz em períodos diversificados para poder ter um resultado desse. E veja a seguir, quinta-feira de festa no Hospital Beneficiente Portuguesa. A instituição completa hoje 146 anos de fundação. Agora são 18 horas e 26 minutos. Já, já a gente volta.